Oi amados aqui do meu canal, tudo bem? Estou aqui na função mãe Estou esperando o meu pedido, a gente está aqui na sala VIP da Visa No embarque internacional no aeroporto de Guarulhos E vou mostrar um pouco da nossa ida Estamos indo para Roma Então nos acompanha, o Baby está aqui dormindo Meu esposo foi pegar outras coisas A sala hoje está muito lotada A gente ficou uns 20 minutos esperando para poder entrar Está bem lotada Mas é isso, pedi alguns pratos, vou mostrar para vocês A gente tem acesso a sala VIP com o cartão do Visa Black E é isso, sorte do dia Eu vou pôr esse brigadeiro de colher aqui dentro do açaí Tinha açaí hoje no cardápio, acredita mulher E estava tomando um suquinho E já tomei um, só tomei um champanhe mesmo Não gosto muito de viajar assim, cheia dos alvos, sabe? E aí vou comer isso e com o brigadeiro O Baby está brincando Olha Onde é que eu estou? Você vai beber o que? Uma vinheta? É? Pronto, já passamos ali Pelo portão Já estamos embarcando Só trocamos ele E viemos direto O portão estava meio longe Mas deu certo E vamos assistir no Grey's, né? Aqui tem bastante coisa Mas eu sou apaixonada por Tem Santinho Nosso planeta Cadê? Muita coisa Tem músicas Músicas aqui O outro já está aqui Com o dedo nervoso dele Bom dia, pessoal Bom dia Você quer uma frutinha, meu? Gente, já estamos em solo italiano Foi bem tranquilo Passamos pela imigração Ele só perguntou A idade do meu esposo Ele falou Eles falaram em inglês, né? E aí perguntou Para onde a gente ia E ele falou Que a gente ia para França Suíça E Perguntou quanto tempo Que a gente ia ficar só Não pediu para ver passagem Nem nada A gente tem passagem de ida e volta Mas ele não pediu nada Agora vou pegar a bagagem E Vamos ficar aqui Uns dois, três dias em Roma E vamos seguir viagem O bebê deu uma chorada No avião Mas Tranquilo Foram Dez horas de voo A gente saiu de São Paulo Seis e meia Se eu não me engano Ou mais E chegamos aqui nove e dez Foi isso Aí fuso horário Aqui são quatro horas a mais Aqui são dez e dois Lá no Brasil São sete da manhã Sete e dois, né? Estamos em Roma Então já estamos aqui no hotel E já estamos saindo Então agora vamos almoçar Olha o litinho da gata Tchan tchan Isso aqui é a mochila do bebê, gente Ele tem esse enorme E aí a gente vai fazer um passeio E já vamos voltar para casa Para casa não Para o hotel, né? E saímos do hotel Gente, parece assim Uma imersão Nos livros de história, sabe? Aqueles que a gente estudava No ensino fundamental Olha só Estamos indo a pé Estamos indo a pé mesmo Vamos almoçar E já perto de onde vamos Fazer um passeio E são três horas agora Estamos indo Tá frio, mas não tá tão frio O bebê tá vindo aqui Parece um bonequinho Vamos lá E eu sei que você já viu O panteão em algum livro de história Então viemos caminhando Bem tranquila caminhada E já conhecemos várias coisas E aqui é bom Porque tem várias galerias Você vem e se quiser comprar Várias lojas de luxo Se quiser comprar alguma coisa Tem muita gelateria Muito café Muitos restaurantes Então é bem legal E como sempre Muito lotado Gente, não tem como Não se apaixonar por Roma Sério Dá um 360 A tão famosa Fontana Olha a quantidade de gente Gente, assim Não tem como explicar Pessoalmente É muito linda E olha a quantidade de moedas Dizem que se você jogar uma moeda Você vai voltar a Roma Duas moedas Você vai encontrar o amor da sua vida E três moedas Você encontra o amor da sua vida Volta em Roma E ainda é outra coisa A gente olha Tem várias galerias aqui Esse gelato que eu quero tomar Que ele é bem famoso E eu vou andando aqui E vou falando com vocês Vocês acreditam Que As duas malas nossas Travaram Mas aí eu abri um vídeo No TikTok E aí Olha essas árvores, gente E aí eu consegui destravá-las Mas que sorte Senão Ia ter que Quebrar as malas novinhas Olha que cada vitrine É uma novidade Turistas e mais turistas E vamos seguindo Vamos Olha, estamos aqui Vamos já comer a primeira pizza italiana Olha o lugar Também próximo à Fontana Viu, gente? Olha os doces Pra quem gosta Vamos experimentar E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Até o próximo Acompanha Nesta nossa Rússia Aqui Europeia Tchau Tchau